O Clube do Ouvinte R.U. Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. O Clube do Ouvinte R.U. Nossa Senhora de Guadalupe. Colocação sobre doutrina social cristã neste espaço. E o tema que eu vou abordar hoje é sobre a riqueza e pobreza numa visão cristã. Como é que essa questão, a riqueza e a pobreza, é uma coisa boa, a riqueza? Como é que nós temos que... qual é o uso correto dos bens? Como é que nós devemos proceder? Então, para que nós possamos ter a luz do Espírito Santo para esta nossa reflexão, eu vou iniciar com uma oração que o Papa João XXIII compôs, oração ao Divino Espírito Santo. Eu acho que essa oração nos pode inspirar a sermos continuadores da obra de Jesus aqui nesta terra. que é sobre a sua palavra que nós vamos também refletir depois. Espírito Santo, termina em nós a obra começada por Jesus. Dá entusiasmo ao nosso apostolado para que atinja todos os homens e todas as mulheres nos diversos povos, resgatados todos eles pelo sangue de Cristo. Acelera em cada um de nós o despertar de uma profunda vida interior. Apaga em nós a autossuficiência e leva-nos até o nível de uma humildade santa, do verdadeiro temor de Deus, da coragem generosa. Que nenhum apego terrestre nos impeça de honrar a vocação a que fomos chamados. E continua a oração do Papa João XXIII ao Espírito Santo. Que nenhum interesse possa, por covardia nossa, abafar dentro de nós as exigências da justiça. Que cálculos medíocres e mesquinhos não reduzam às estreitezas do nosso egoísmo os imensos espaços da caridade. Grande seja em nós a procura da verdade até a pronta aceitação do sacrifício, até mesmo da cruz, até mesmo da morte. Que tudo seja em fim, que tudo responda à oração suprema que o Filho dirigiu ao Pai. E que esta graça, ó Espírito de amor, pela vontade do Pai e do Filho, se derrame sobre toda a igreja, sobre todas as instituições, sobre todos os povos e sobre cada um de nós. Amém. Essa então foi a oração do Papa João XXIII, dirigida ao Divino Espírito Santo. Então, invocando o Divino Espírito Santo sobre a nossa missão, sobre a nossa reflexão, vamos então falar sobre riqueza e pobreza numa visão cristã. E eu vou fazer essa primeira fala vai ser a partir dos ensinamentos da Bíblia e dos padres da igreja. Os padres da igreja eram aqueles primeiros mestres da fé, nos primeiros 300, 400 anos, 500 anos da nossa religião cristã, e que ensinaram assim, muito fortemente, muito claramente, toda essa dimensão também social da nossa fé. Começando então com a Bíblia. A Bíblia, como tratar os bens materiais. Então, na Bíblia nós temos, eu vou tomar dois textos que podem nos ajudar a ver como Jesus via a questão dos bens. Os bens materiais são úteis, são bons. Nós temos que saber fruir, porque são dons de Deus. Então, aí temos duas aproximações que Jesus faz em relação às riquezas, porque também acontecia que ele tinha gente que tinha muitos bens e que se apegavam, se fechavam em cima desses bens. Nenhum deles foi aquele senhor, diz aqui, um dos chefes, que foi perguntar a Jesus, bom mestre, o que devo fazer para ter a herança, por herança, a vida eterna? O jovem rico, como nós conhecemos também esta parábola. Então, Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão Deus. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não levante falta de testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então, esse senhor, um chefe, respondeu, eu tenho observado tudo isso em toda a minha vida, desde a minha juventude. Então, ouvindo isso, Jesus lhe disse, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você tem, distribua aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Quando ele ouviu isso, ficou triste, pois ele era muito rico. E aí, Jesus acrescentou, vendo-o assim triste, Jesus disse, como é difícil os que têm riquezas entrarem no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, os discípulos estavam juntos de Jesus, não ficaram, disseram assim, mas então quem que pode se salvar? Aí, Jesus disse, as coisas impossíveis para as pessoas são possíveis para Deus. Quer dizer, Deus pode, inclusive, salvar um rico, mas vai passar trabalho, porque o rico, ele tem o coração colocado onde? Na riqueza. Então, Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é advertir contra o perigo das riquezas. A riqueza é boa, mas se você coloca o coração e toda a sua energia em possuir e fruir os seus bens para si, aí você já está no mau caminho. Você está colocando o dinheiro e os bens em lugar de Deus. Então, isso não serve. Agora, tem também o outro lado. Jesus mostrou isso numa outra parábola, numa outra história do Zaqueu. É uma história muito linda, num encontro de Jesus com um homem rico e que aceitou a proposta de Jesus. Ele, apesar de ser um ricaço, ele, poxa, Jesus me está desafiando. Eu vou ver se eu mudo minha vida. O modo de me enriquecer não foi justo. Eu estou aqui de muita gente e depois eu tenho demais. Tem gente que passa nessa idade. Então, esse foi o caso do Zaqueu, que Jesus chegou lá. Jesus entrou em Jericó, onde ele estava passando, lá pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu. Isso está no capítulo 19 de São Lucas, logo no começo. No capítulo 18 está aquele perigo das riquezas que nós acabamos de refletir. No capítulo 19 de Lucas, 19, 1 a 10, tem essa história de Zaqueu. Então, havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, publicando, e muito rico. Vejam, era um outro ricaço desse, cheio da grana. Ele tentava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois ele era muito baixo de estatura. Então, o Zaqueu saiu correndo na frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce rápido, porque hoje devo ficar na tua casa. Vendo isso, todos reclamavam, dizendo, ele, Jesus, foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, então, ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou lhe devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje, a salvação chegou a essa casa, pois também, esse filho, é filho de Abraão, porque o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido nas suas riquezas. Chegou Jesus e ele fez essa chance, essa condição de mudar de vida. E ele foi sensível, ele se deu conta. E a primeira coisa, para ele mudar de vida, teve que fazer o quê? Descer. Desce aí de cima, desce da tua autossuficiência, desce do teu orgulho, desce aí para a planície da realidade e vai ver que tem tanta gente passando nessa idade e gente que você andou roubando. Aí ele se deu conta que a parte dos bens dele era fruto de saque, de cobrar juros muito maiores do que devia, porque ele era cobrador de impostos, então ele cobrava mais do que devia e ficava, porque naquele tempo os impostos eram terceirizados. O Império Romano tinha lá os cobradores de impostos, o cara tinha que cobrar tanto pelo imperador, mas cobrava mais para ficar com a margem dele. E não ficava só com aquela margem, não sei o quê, uns 5, 10%, ele cobrava mais 30 em cima, quer dizer, escorchava em cima das pessoas. Então, ele se deu conta que ele havia uma parte dessa riqueza era mal adquirida. O que ele fez? Vou devolver isso tudo que roubei. Imagine se os nossos políticos que roubaram fizessem isso. Pá! Seria uma baita conversão, né? É, aí tu tem que descer do teu pulheiro, né? Tem que descer e dar-te em conta e reconhecer que está errado. Segundo, né? É, aliás, foram duas coisas, mas uma vai dar quatro vezes aquilo que roubou. Imagine se no Brasil pelo menos devolvessem o que roubaram. Nem isso estão querendo fazer, né? Imagine, né? É, já metade já estava bom, né? Nem isso. Então, mas tem a outra coisa. E aí ele se deu conta que mesmo assim ele estava muito rico, muita gente pobre. Vou dar metade dos meus bens. Partilhar. A segunda coisa. Primeiro, restituir o roubado. Segundo, partilhar as riquezas que você não necessita. Você tem já muito para si e você pode partilhar, pode ajudar. Então, as duas grandes lições desse texto de Jesus, né? São essas, né? Que nós temos que aprender a usar bem os bens da terra. Em primeiro lugar, não adquirir injustamente. Aquilo que foi mal adquirido tem que ser restituído. E, segundo, o que nós temos a mais, nós não necessitamos, nós temos que fazer, produzir, fazer, colocar em benefício de todos. Seja criando empregos, um empresário que cria uma indústria e põe gente aí para trabalhar, seja também com atividade de beneficência. Você pode, uma parcela dos seus bens, redistribuir e fazer outras pessoas participar. Então, colaborar em tantas boas iniciativas que nós temos. Tem gente que faz isso, mas tem outros que se apegam de tal modo, que não querem nem saber, querem só fruir para si as riquezas. Então, Jesus fala do perigo das riquezas mal adquiridas e do apego a essas riquezas. Mas não basta desapegar-se. Este que é o grande ensinamento de Jesus, não basta a gente se desapegar. Ah, eu sou pobre de espírito, mas não quer se desapropriar de nada, não quer... Peraí, será que você está realmente desapegado? Mas temos que aprender o uso correto dos bens, cair na real, descer do nosso poleiro, e ao encontro das pessoas que necessito pôr os bens a produzir. Então, eu creio que são as duas grandes lições que Jesus nos dá no seu evangelho. Tem outras passagens que nós sabemos, mas isso aí é muito importante. Esses ensinamentos depois foram assimilados pelos padres da igreja. Os nossos... Os padres da igreja são os primeiros grandes, mestres da fé no início do cristianismo, os primeiros 400, 500 anos, como eu falei. Então, eles têm um ensinamento muito rico, muito apropriado, muito voltado para aquele mundo de então, onde havia muita diferença de rico e pobre, havia também muita exploração, muita dominação. E... aí, qual é o ensinamento deles? Nós temos aí um pequeno texto que, inclusive, a Judé a fazer foi uma sequência de cinco livrinhos que, tempos atrás, já faz uns 15, 20 anos, foi produzido por uma equipe em Porto Alegre, onde eu estava também participando, e um dos temas é a riqueza e pobreza no ensino da igreja. E aí, fala dos padres da igreja, segundo os padres, aqueles mestres da fé, no início do cristianismo. O que eles diziam? Então, posso dizer assim, resumidamente, o ensinamento deste cristianismo primitivo dos santos padres sobre a riqueza. O que eles dizem? Primeiro, os bens terrenos, as riquezas, são coisas boas. Os bens são necessários para a vida, não é? Imagina, não é? Nós temos que saber valorizar, apreciar as coisas, os bens da terra e produzir, porque não adianta querer só distribuir se você não tem nada para distribuir, como é que você vai? Então, tem que saber, sim, gerar bens e administrá-los bem. Agora, a riqueza guardada para si, acumulada, e o apego a esses bens, isto é coisa iníqua. Por exemplo, foi o que diz Clemente de Alexandria, um grande padre da igreja. A riqueza guardada por si só é iníqua, diz São Clemente. São Clemente de Alexandria. A riqueza acumulada e as fortunas dos ricos, em geral, diz aí também, dizem os padres da igreja, em geral, são frutos de alguma injustiça. Como é que um cara tem tanto em tão pouco tempo? E aí, entrou alguma coisa errada. Avareza, exploração do trabalho alheio, abuso do comércio ou corrupção da justiça. Esses quatro fatores que os padres da igreja apresentam como produzindo essas situações de injustiça. Acúmulo demasiado de bens na mão de poucos. E o que eles fizeram para ter tudo isso? Então, sobretudo, exploração do trabalho e abuso do comércio. Nós temos isso hoje, então, é muito bem. Quando tem monopólio de comércio, o cara bota o preço que ele quer. Ou então, quando tem exploração do trabalho, paga muito menos do que devia. Não paga o que é justo. E o que poderia pagar. Aí temos um padre, São Basílio, onde ele diz também que tudo aquilo que nos sobra, que nós não temos necessidade, ficamos guardando, pertence por justiça ao pobre. Então, diz São Basílio, o pão que guardas na tua despensa pertence ao faminto. Tu não está usando isso? Deixa estragar? O pão que tu guardas na tua despensa pertence ao faminto de São Basílio. O sapato que apodrece em tuas gavetas pertence ao descalço. Ao miserável pertence à prata que tu ocultas. São Basílio. Olha só os padres da igreja como eles são tão enfáticos. Então, vamos ver alguns outros textos também de padres da igreja falando sobre a riqueza e a pobreza. uma coisa que, por exemplo, diz São João Crisóstomo, fazer os outros participarem. Os bens materiais são bons, mas você deve fazer os outros participarem. Como pode ser bom aquele que possui riqueza? Pergunta São João Crisóstomo. Não é bom exceto quando dá aos outros, quando partilha. Enquanto ele aguardar essa riqueza para si, ele não pode ser bom. Vejam como ele era tão claro na sua fala. Segundo, uma outra dimensão. Eu vou recitar vários santos, vários padres da igreja. O que vai além do necessário deve estar disponível. Olhem só, uma outra lição de um padre da igreja, São Clemente de Alexandria, que eu já citei antes, que era chamado o pedagogo, no ano de 215, lá no começo do cristianismo, no tempo das perseguições. O que ele disse? São Clemente, o uso dos bens é determinado pela necessidade, que pode ser satisfeito até com muito pouco. Deus nos deu a possibilidade do uso, mas apenas dentro dos limites do necessário. É, portanto, um absurdo que apenas uns poucos vivam entre delícias, enquanto muitos se acham na miséria. Afirmação de São Clemente de Alexandria. É um absurdo que alguns vivam nas delícias e os outros, enquanto muitos se acham na miséria. Isso parece até dito para hoje, né? Se tu vês gente aí na miséria, vendo nas favelas, em tantos lugares onde passam, realmente, gente desempregada, né? É uma situação triste, é que até aqui em Pelotas, a gente vê, aumentou o número de moradores de rua aqui em Pelotas, né? Gente despejada, gente que perdeu o emprego, né? Então, é um chamado, né? dos santos padres da igreja. Outra, quem deixa de dar o que lhe sobra e que os outros necessitam é igual ou pior que um ladrão. Veja essa afirmação de São Basílio. Aquele que despoja um homem de suas vestes recebe o nome de saqueador. E aquele que podendo fazê-lo não veste a nudez do mendigo, ele merece acaso outro nome? Ao faminto pertence o pão que você retém, ao nu o manto que você guarda nos seus cofres, ao que anda descalço pertence o calçado que apodrece em tua casa. Já citei antes essa frase, né? Ao miserável pertence o dinheiro que você guarda escondido. Vejam, São Basílio Magno é muito forte nessa sua afirmação que o que nos sobra tem que estar disponível. Ou você investe, nós temos hoje, faz produzir para que outros possam também se aproveitar, valorizar, possam conseguir emprego ou você reparte, põe aí a serviço, né? Você pode fazer doações também disso que há tantas necessidades, tantas entidades que com um pouquinho de dinheiro fariam maravilhas, né? A gente sabe disso. Outro ponto que nós queremos, podemos ressaltar dos padres da igreja, o que nós temos demais, o que nos sobra pertence aos pobres também. Isso diz São Gregório Magno. Vejam também um pouco na linha do que estávamos falando. Aqueles que não partilham o que receberam causam cruelmente a morte de seus próximos, diz São Gregório Magno. Porque todos os dias matam aqueles que morrem de pobreza, negando-lhe socorro e apenas acumulando riquezas para si próprios. Quando damos aos pobres algo de que nós não necessitamos, não estamos dando o que é nosso, mas estamos devolvendo o que lhes pertence. Estamos pagando uma dívida de justiça e não realizando uma obra de misericórdia. Então, dar o que nos sobra não é simplesmente misericórdia, mas é também uma dívida de justiça, diz São Gregório Magno. E outra observação muito interessante e judiciosa é de Santo Agostinho. Santo Agostinho, no grande padre da igreja, no ano de 430, já no tempo, então, depois das perseguições, ele é um das grandes padres do ocidente, ele diz o seguinte, é uma consideração muito rica, bens individuais transformados em bens comuns enriquecem a todos. Se você tem bens que coloque em comum, isso vai beneficiar todos e você também vai ser beneficiado de um outro que tem muitos bens que põe em comum, você também vai se beneficiar. Temos muitas obras comuns e que beneficiam muito mais gente do que nisso. Por exemplo, fala de um parque ou de uma propriedade que você tem que põe à disposição de todos, como foi a baronesa aqui em Pelotas, uma grande propriedade de um barão. E, claro, ele faliu, mas depois a profetura assumiu, hoje isso que era de uma família, hoje é o bem de toda a cidade de Pelotas. A baronesa com aquele parque lindo que tem lá em torno é uma das belezas aqui de Pelotas. Bem individual transformado em bem comum. Então, escreve Santo Agostinho, quem quiser dar lugar ao Senhor em suas vidas deve se alegrar não com a posse de bens materiais, mas com em partilhar bens comuns. os primeiros cristãos transformaram os bens comuns em bens comuns ou seus bens individuais. Punham aos pés dos apóstolos aquelas coisas que lhes sobravam, ou até tudo que tinham de patrimônio. Por acaso, perderam o que consideraram seus bens? Não. Se os seus bens continuassem apenas como propriedade exclusiva, cada um teria apenas o que é seu. mas quando transformaram em bens comuns os seus bens individuais, cada um passou a ter como seus os bens que eram de todos. Então, passou a ter uma participação muito maior, onde tiveram a partilha de bens. Claro, isso foi uma situação muito específica, eles já esperavam a volta do Senhor, a segunda volta de Cristo, então eles não se preocupavam com o futuro. Hoje nós sabemos que não podemos simplesmente agora desfazeram de todos os bens e de repente dizer agora, não, aí nós temos que usar bem essas patrimônios que temos, fazer produzir, tanto para nós como para os outros também. Deus fez tudo para todos, e com isso eu vou encerrando, Deus fez tudo para todos. Essa é uma outra grande lição que São Clemente de Alexandria nos dá no ano 215, onde ele fala que Deus conduziu o ser humano à comunhão, dando primeiramente as suas coisas e colocando à disposição de todos os homens como ajuda, como ajuda o seu verbo, eles deu nas coisas e nos deu também como ajuda o verbo eterno, o Filho de Deus. Fez tudo para todos, Deus fez tudo para todos, todas as coisas, diz o santo, São Clemente, todas as coisas são por isso um bem comum e os ricos não devem pretender mais do que os outros. Dizer tenho até de sobra porque não desfrutaria não é nem humano nem social, pois ao contrário a prova de amor diz o seguinte, tenho, tenho então porque não dar aos pobres. Esta seria a verdade. Eu tenho, por que eu não posso ajudar? Por que eu não posso investir? Não fica acumulando para mim. São Clemente da Alexandria diz isso aqui. E eu termino dizendo que a felicidade não está em nós acumularmos bens, mas termos o necessário e partilhar. A felicidade da partilha. Vejam, Jaquiel ficou feliz, diz lá, recebeu Jesus com muita alegria. Por quê? Ele aprendeu a praticar justiça, a devolver com o robô. O jovem rico ficou com tudo que ele tinha e saiu triste de lá. Saiu triste porque tinha muitos bens, estava tão apegado. Então, a vida do que fica apegado não é uma vida feliz. A verdadeira felicidade está no partilhar. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, enquanto nós pedimos a Deus a sua bênção sobre a nossa vida e a nossa missão de cristãos em relação aos bens. Bençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade. Uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.